E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos ao canal Boot Pessoal. Galera, agora vai uma super dica aí para quem tem celular intermediário, celularzinho mais funhinho e quer aumentar a velocidade do seu celular, deixar ele um pouquinho mais rápido, com uma coisa bem simples que pode ajudar bastante quando você liga seu celular, é você ativar e desativar aplicativos de quando você liga o celular, de início automático. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando você liga seu celular, Facebook, WhatsApp, Instagram, todos esses apps, eles já são executados automaticamente e ficam em segundo plano, consumindo bateria, dados, entre outras coisas. Então pessoal, com esse app ele é super simples, é dois cliques e você desativa o aplicativo, super simples, o celular fica mais rápido. Vamos lá pessoal, o nome do aplicativo é Startup Manager, vou deixar o download na descrição. E aí pessoal, já vou pedir aí para vocês, se gostou já, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, tá pessoal? Ó, vamos lá. Já baixei aqui o app, ele abre dessa forma, a interface dele é simples, ele mostra todos os apps aqui, por exemplo, tem o Facebook aqui, Facebook consome mais bateria, o meu é o Lite, então ele não gasta tanto. Eu já até tenho essa prática aqui, que o Facebook Lite eu já uso para não gastar tanta bateria, essas coisas. Mas eu vou desativar aqui só para mostrar para vocês, ó, clica aqui no menuzinho e ele demora um pouquinho, desativa, desativa aqui Instagram, coisas assim que consomem bateria e que iniciam automaticamente quando você liga o celular e fica em segundo plano. E aqui, insistem, aqui na aba de cima, são os aplicativos de sistema. Esse aqui eu aconselho não mexer porque são aplicativos de sistema e pode comprometer aí o desempenho do seu celular. Só usa aqui em User. E é isso pessoal, você escolhe aqui o app que você quer desativar e é pronto. Desativou, reiniciou o seu celular, acabou, ficou mais rápido, bem melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ser sempre notificado quando tiver vídeo novo. E valeu por ter assistido. Falou pessoal! E valeu por ter assistido.